O 5G é a quinta geração das redes móveis, ou seja, ela vem para melhorar o que já conhecemos no 4G. Falando assim, parece que se trata somente da velocidade da internet, mas essa tecnologia vai muito além. É o que você vai acompanhar agora na reportagem da Maria Clara Leite. Nas últimas décadas, as telecomunicações mudaram muito. No Brasil, o telefone chegou em 1877. Apenas um ano depois de ser patenteado por Alexander Graham Bell, conhecido como inventor do aparelho. Na década de 1960, o país tinha um milhão de usuários e mil empresas do segmento. Até que nos anos 70... E aí veio um outro marco na telecomunicações do Brasil, que foi a inauguração da Embratel. E a Embratel era responsável, era uma estatal brasileira, responsável pela expansão das telecomunicações do Brasil. Então, a expansão se deu, inclusive, na questão social de instalar orelhões. Uma inovação que hoje, 50 anos depois, é desconhecida por muita gente. Você conhece o orelhão? Não. Você costuma ver o orelhão por aí? Não. Você sabia que tinha o orelhão aqui? É, parece que eles se tornaram mesmo invisíveis. Mas ainda existem. Pode até não parecer, mas aqui na capital paulista, ainda há quase 7 mil telefones como esses. Mas se contabilizados todos os telefones públicos ainda ativos em todo o estado de São Paulo, de janeiro a agosto deste ano, apenas um crédito foi utilizado a cada 14 dias. Até porque grande parte dos orelhões nem funciona. E hoje em dia, a maioria das pessoas não usa nem telefone fixo. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, em 2020, o telefone fixo convencional estava presente em apenas 24% dos lares brasileiros. Na sua casa tem telefone fixo? Não tenho também. Meio de comunicação para você hoje é? Celular. Foi nos anos 90 que o telefone celular chegou ao país, mas era bem diferente dos aparelhos atuais. E a partir daí começou-se a gerações de celulares. A primeira, a 1G e a 2G, que eram basicamente sistemas analógicos de telecomunicação. Que só permitiam ligações e depois troca de mensagens via SMS. Quando o 3G chegou, já em 2004, algumas informações e notícias chegavam pela internet no celular. Mas foi com 4G em 2013 que muita coisa mudou. 4G atende hoje as grandes necessidades de streaming, permitiu velocidade para a gente carregar filmes, várias aplicações. Aplicações que atualmente abrangem todas as áreas da vida. O celular virou um computador, você usa para tudo. Para fazer pesquisa, compra, banco, ligação para tudo. Principalmente quando a pandemia veio, eu trabalho com revenda de semijóias. Praticamente a gente só usou e trabalhou pelo WhatsApp. Foi a nossa maior ferramenta. E também o Instagram, né? Então praticamente tudo pela internet mesmo. Além de aprimorar as formas de comunicação, o 4G trouxe mais entretenimento e funções que possibilitaram o desenvolvimento da indústria, negócios e até da educação. Mas com o 5G, tudo isso evolui muito mais. E você vai poder proporcionar ao usuário um processamento de telecomunicações, tempo de transmissão menor que um milissegundo. E isso proporciona a você uma telecomunicação em tempo real. Mas essa ainda não é a realidade do 5G já ativo em alguns aparelhos no país. A gente não tem ali o 5G de fato. Porque ainda o Brasil, ele ainda não está totalmente estruturado. Você tem muitos lugares que ainda não tem antena 5G. Porque acabou de ter aí as vendas das faixas de frequência, né? O leilão do 5G foi encerrado no último dia 5. E ainda levará um bom tempo para que a nova tecnologia seja totalmente implementada. Estima-se dos próximos 3 a 5 anos a gente ter aí aproximadamente 60% das estruturas já montadas. Mas de julho a setembro do ano que vem, a gente já teria em todas as capitais uma estrutura mínima para que as pessoas já comecem a sentir essa diferença de como está funcionando e até a usabilidade mesmo. E aí sim chegarão evoluções que parecem sair de filmes de ficção. Você precisa de uma cirurgia no Brasil e um especialista está em Nova Iorque. Esse cara consegue fazer uma cirurgia e você estando lá. Segundo os especialistas, cidades inteiras estarão conectadas. E as pessoas poderão ligar e desligar equipamentos domésticos à distância, fiscalizar medidores de água ou luz. E até os pets, idosos ou crianças poderão ser monitorados de longe. Você vai estar conectado na sua casa, não por uma rede Wi-Fi, que é com um provedor de cabo. Ele vai ter Wi-Fi natural na sua casa. Porque tudo vai virar antena, né? Tudo que eu digo virar é incorporar uma antena. E essa antena é baixo custo. Uma antena dessa... o custo dessa antena sai menos que R$ 50,00 hoje. Só que essa antena não é a antena que nós estamos acostumados a ver no alto do prédio. São antenas do tamanho de uma caixinha de fósforo. Por isso, a expectativa é que a tecnologia chegue aos quatro cantos do país. Eu acho que hoje as empresas têm essa responsabilidade de investir e abranger onde a gente não tem internet hoje. Não é somente dar tecnologia para quem tem recursos. Eu acho que é dar tecnologia exatamente ao contrário, para quem não tem recursos. Para essas pessoas terem acesso à educação e acesso a se formarem, gerar aí uma cultura de evolução, de progresso, né? E sim, será preciso ter um novo aparelho? Porque não é possível adaptar o celular 4G para 5G. Todos os fabricantes vão ter as linhas de baixo, médio e alto valor. Então, todas elas com tecnologia 5G. Então, a gente deve começar a ver aí alguns aparelhos saindo em preço mais em conta já com tecnologia. Obrigado. 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 Obrigado.